Bom, vamos de índice hoje, bom, tendência zona baixa, estava comprando um pouco. Eu acho que nos últimos 20 programas, ninguém mandou compra para o índice. Ninguém disse que é para comprar, mano. Pois é. Está ruim isso aí, meu Deus. Olha, está ruim, está ruim, está pesado, tem questões fiscais, tem inflação, tem juros subindo, o kit pronto aí de aversão a risco aí que está na pauta. Agora, vou colocar um gráfico diário aqui que eu acho que fica um pouco mais aceitável para a gente. Beleza. Então, o que a gente tem? Isso aqui começou lá em junho, que a gente percebeu uma virada, o mercado foi lá e renovou a máxima lá que foi feita na pré-pandemia, no final do ano 2020 para 2021. Perdão. Aqui, olha. É de 19 para 20. Então, aqui nessa região a gente estava o quê? Num movimento muito de alta, muito forte, muito otimismo, até que veio a pandemia, pegou todo mundo surpreso. Aquele sell off muito forte que a gente viu, descontão de boas empresas, tudo que a gente fala, e a retomada que foi muito forte, que foi até onde? Até mais ou menos ali, uma linha de canal, repara que a puxada foi em três pernas, e aí, a partir daqui de junho e julho, o mercado vira, no meio de julho ali praticamente, e começa o quê? O movimento ainda um pouco mais lateral, até que a coisa começa a espetar um pouco mais para baixo, enquanto os mercados internacionais, aí eu estou dizendo principalmente Europa e Estados Unidos, estavam num ciclo de alta ainda muito forte. E a gente engatou essa tendência de baixa. Isso não vai ser fácil para mudar isso aqui. Eu, como bom grafista, digamos assim, como analista técnico, eu vejo isso aqui como uma continuação de movimento que vai mudar quando? Quando mudar? Simplesmente assim. A gente tem alguns níveis de suporte, esse aqui que a gente falou bastante, onde o mercado já vem segurando. E por que o mercado poderia segurar por aqui? Porque foi uma região onde o mercado ficou muito tempo andando de lado, e andando de lado quer dizer equilíbrio de oferta e demanda, e o mercado faz um outro estouro, ou seja, entrou muita compra por aqui, nessa perna secundária. Ao chegar aqui, espera-se que tenha algum interesse pequeno ou grande de compradores, e é por isso que essa tendência de baixa está com dificuldades, e provavelmente por isso, não, é uma das leituras, que o interesse do comprador aqui faz com que essa queda muito forte comece a segurar um pouco, como você te... Eu uso um termo que eu falo, abriu para quedas. Então temos queda ainda, porém eu acho que a gente está em níveis onde nós vamos experimentar algumas voltas mais fortes. Alguns padrões aqui usando essa leitura mais curta, eu estou imaginando então um índice nos próximos dias tentando alguma retomada para cá. Então eu não sei se vai ser suficiente para reverter essa tendência, uma tendência de baixa, olhando pelo contexto e pela ótica dos gráficos, ela demora para virar. É uma tendência, mesmo essa de alta, ela não virou de uma vez, ela demorou um mês, quase dois, para realmente virar e ficar caindo aí, um, dois, três, quatro, sete meses praticamente desde que começou a correção aqui, três, quatro, cinco, seis. Então a gente está em uma faixa de preço onde eu acredito que possa ter compras fortes, como eu falei. Eu vejo algumas das grandes empresas, eu estou falando da Petro, estou falando da Vale, estou falando do Itaú, as principais que compõem a nossa carteira teórica do índice Bovespa, dando alguns sinais de que estão baratas. A questão é, está barata quanto? Vale, negociando a quatro vezes o PL, preço-lucro. Então a gente tem empresas que estão baratas. Agora, falta o ambiente, que é fundamentalista, o ambiente fiscal, o ambiente da inflação, o ambiente econômico, tentar o que arrefecer para poder a coisa retomar. Enquanto a gente continuar com curva de juros estressada e subindo forte com a gente, nós saímos lá de uma curva de quatro, cinco, seis por cento, para quase doze, dependendo se é mais longa, mais curta. Isso obviamente gera o estresse. A gente sabe que o que mais movimenta preço, precificação de ativo, seja ativo de renda fixa, câmbio, ações, é juro. Juro é sensível, não só aqui, mas do mundo inteiro. E o que aconteceu é que acompanhamos muito o estresse da curva de juros, junto com a correção do nosso mercado, que é, de certa forma, esperada. Agora, eu vejo essa faixa que vai aqui desde o 101 até essa região aqui de baixo dos 97, aqui no futuro, como um bom ponto, realmente, para o mercado tentar uma retomada. Lógico, nada é garantido, tem que mudar o ambiente, tem que mudar muita coisa, a real é, a gente tem pontos de suporte importantes por aqui e um contexto de empresas, grandes empresas que compõem o nosso índice, baratas. Eu acho que a hora que a coisa melhorar um pouquinho, a gente viu o Paulo Guedes falando hoje, o que o pessoal está tentando fazer? Tentando dar uma acalmada no ânimo, nesse pessimismo excessivo, para tentar, de alguma maneira, levar um pouco mais de estabilidade e trazer um pouco mais de otimismo, digamos assim, para o mercado. O fato é, tem empresas baratas, tem dinheiro estrangeiro entrando, talvez dão como gostaríamos, ou como seria possível, se o contexto estivesse um pouco diferente, mas eu vejo, em alguma medida aí, essa tendência tentando, pelo menos uma tentativa de reverter próximo dessa região. É difícil cravar o ponto, eu vejo o mercado vindo buscar essa região aqui inferior, mas já vejo aí nos próximos, não sei se é essa semana, nos próximos dias, para dar um timing um pouco mais curto, alguma tentativa de buscar essa região aqui mais alta. ver que estão aparecendo, hoje os compradores apareceram, no começo do dia, eles apareceram novamente, mais um dia, a gente tem alguns dias que o mercado dá aquele voo de galinha e volta para entregar no final, dá aquele voo e entrega no final. Hoje foi algo parecido, porém, na hora de entregar, os compradores apareceram de novo. Então, o que eu vejo nessa região aqui de baixo, é que apareceram compradores aqui, apareceram compradores aqui, estão aparecendo compradores, ainda talvez no nível insuficiente, para uma reversão, mas eu vejo um cenário talvez propício a alguma volta.